Olá, crianças! Vamos aprender mais uma história da Palavra de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia e aqui na Bíblia nós temos várias histórias lindas. Estamos aprendendo sobre Jesus. Hoje vamos aprender sobre Jesus como bom pastor. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Essa história está no livro de João, capítulo 10. O nosso versículo para decorar é bem fácil, é João 10, 11. E diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Hoje vamos aprender sobre pastor, sobre ovelhas, mas também vamos falar sobre o amor. O amor de Deus, o amor que é perfeito e como nós precisamos desse grande amor na nossa vida. Hoje vamos falar do ousado amor de Deus, o incrível amor de Deus, aquele que tem nos alcançado através de Jesus, o bom pastor. A nossa história de hoje fala a respeito de Jesus falando à multidão. E sempre quando ele olhava para a multidão, ele tinha grande compaixão, porque ele olhava para aquela multidão e percebia que era uma multidão que andava desgarrado sem ter um pastor. E quando ele contemplava aqueles rostos, ele olhava para os corações e ele percebia muito bem que aquelas pessoas precisavam de um pastor. E aí ele resolveu contar uma história. Jesus, quando falava do amor de Deus, ele usava várias histórias para que as pessoas pudessem entender. Então ele começou a contar para aquelas pessoas sobre pastor e ovelhas. Ele começou a dizer assim, que as ovelhinhas precisam muito de um pastor. As ovelhinhas são tão indefesas e elas precisam de um pastor para que possa cuidar delas, dar comida, tirar do sol, preparar a grama verdinha, dar uma água fresquinha. E o bom pastor também tem que proteger as ovelhas dos perigos que elas enfrentam. E ao contar as histórias para aquelas pessoas, ele também disse que existem muitos falsos pastores. E sabe quem são os falsos pastores? São aquelas pessoas, conforme Jesus ia dizendo, que estavam cuidando das ovelhas somente por dinheiro. Porque naquela época, ser pastor de ovelha era uma profissão. E existiam aqueles pastores que amavam cuidar das ovelhas. E existiam também aqueles pastores que cuidavam das ovelhas, simplesmente para ganhar o seu dinheiro no final do dia. E sabe o que esses falsos pastores faziam com as ovelhinhas? Não se preocupavam com elas não. Não alimentavam, não se preocupavam se elas ficavam presas nas gramas ou nos gravetos. E aí o que acontecia? Quando eles ganhavam o dinheiro, eles ficavam muitas vezes contando o seu dinheirinho, sem se preocupar com as ovelhinhas. Se elas se perdiam, se elas estavam com fome. E muitas vezes apareciam grandes perigos nos pastos com as ovelhas. Apareciam os lobos. E o que acontecia? Esses pastores falsos, eles não se preocupavam. Jamais eles iam arriscar a sua vida para cuidar das ovelhas. Mas ao contrário dos bons pastores de ovelhas, eles arriscavam a sua própria vida. Várias vezes pastores entravam na frente desses animais que queriam machucar as ovelhas e os defendiam. E não permitiam que nada acontecia para as suas ovelhinhas. Mas também existiam aqueles, os falsos, que não faziam nada. Nem se preocupavam se os lobos, se os animais machucassem as ovelhas ou até mesmo se elas se perdessem. Sabe que Jesus também contou em uma outra história que se temos 100 ovelhinhas para cuidar e uma se perde, o bom pastor é aquele que vai buscar essa ovelhinha e vai realmente trazê-la novamente para o seu próprio cuidado. E quando ele terminou de contar essa história, ele falou assim para as pessoas, eu sou o bom pastor. E aquelas pessoas falaram assim, como pode ser isso? Ele estava contando uma história de ovelhas e de pastor. E Jesus declarou com autoridade, como nós temos aprendido, ele é o filho de Deus. E ele tem autoridade para declarar. Ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E naquele momento, as pessoas começaram a vir com mais atenção, porque Jesus naquele momento disse assim, o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, vem para matar, roubar e destruir. E agora Jesus estava dizendo para as pessoas a respeito dos falsos profetas que existem também, das pessoas que querem nos tirar do caminho, do amor de Deus, da palavra de Deus. E ele disse que o inimigo das nossas almas também, aquele que quer o nosso mal, o próprio satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu sou o bom pastor, ele declarou. Eu sou aquele que doa a vida pelas minhas ovelhas. E no capítulo de João, no capítulo 10 de João, ele disse também, eu sou aquele que conheço as minhas ovelhinhas, eu vou protegê-las sempre do mal. E eu também sei o nome das minhas ovelhas. E eu não vou permitir que nenhuma possa se perder. E olha, nesse momento eu fico pensando a grandeza desse pastor que é Jesus Cristo. Ele conhece o meu nome, ele sabe o seu nome. Ele sabe o nome de todas as crianças que existem no mundo. Você já pagou para pensar? Você já pagou para pensar que eu e você somos ovelhas de Jesus, somos ovelhinhas de Jesus? Quantas vezes nós nos sentimos indefesos? Quantas vezes nós nos sentimos totalmente tristes? Mas o bom pastor é aquele que vai nos dar carinho, vai nos dar do seu amor, vai nos proteger, vai suprir as nossas necessidades. E ele vai nos chamar pelo nosso próprio nome. Porque a palavra de Deus declara, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor se sacrifica pelas suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas também conhecem a voz do seu pastor. Você conhece a voz do seu pastor Jesus? A voz de Jesus é maravilhosa. E quando nós podemos sentir o amor, a gente consegue entender a dimensão desse grande amor. Esse amor sacrificial, esse amor capaz de realmente nos salvar através da sua própria morte. E agora, quando nós vemos esse amor sacrificial demonstrado na cruz do Calvário, nós sabemos que somente ele, o bom pastor Jesus Cristo, pôde dar a sua vida por nós. Morrendo naquela cruz, derramando o seu sangue para nos salvar e para nos dar vida. O inimigo, ele quer nos matar, ele quer roubar a nossa paz, ele quer nos destruir, mas somente o bom pastor quer nos dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo morreu na cruz, porque ele é o bom pastor. Jesus Cristo morreu na cruz, porque ele nos ama. E esse amor é um amor que muitas vezes eu e você e a humanidade toda não conseguem entender. Esse amor que Jesus tem por nós é um amor sacrificial. É um amor de dar a sua vida em nosso resgate. É um amor de dar a sua vida realmente para que nós possamos ser libertos do inimigo. E para que tenhamos uma vida em abundância. Uma vida maravilhosa. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o bom pastor? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E quando Jesus estava falando sobre essas coisas maravilhosas, as pessoas ficaram admiradas. Olharam para Jesus e disseram, sim, nós queremos ter esse bom pastor na nossa vida. E eu creio que você também na sua casa pode ter essa certeza de que Jesus, o bom pastor, quer cuidar de você. Jesus, o bom pastor, quer derramar o seu amor sobre a sua vida. Esse amor maravilhoso. Quando falamos de amor, nós nos lembramos do versículo João 3,16. Você deve conhecer. Que diz assim, Deus amou o mundo. Esse amor que só Deus tem por mim e por você. O que Deus fez? Deus deu o seu filho unigênito, o bom pastor, para que realmente ele pudesse nos amar a ponto de dar a sua vida por nós. Para que nós não sofrêssemos, mas que nós tivéssemos a vida eterna. Por isso, você pode nessa tarde declarar com fé no seu coração, dizendo assim, Jesus, você é o meu bom pastor e eu sou a sua ovelha. Obrigada, Senhor Jesus, porque você sabe o meu nome. Você me conhece e sabe do que eu preciso. E hoje eu te amo muito. E eu quero também dar a minha vida para te servir e te adorar. Porque eu acredito que só Jesus, só o Senhor Jesus é o pastor da minha vida. E eu te amo. Você pode fazer essa oração comigo, declarando esse amor, o mesmo amor que o Senhor teve por você. Porque ele é o bom pastor. Vamos também fazer esse momento de entrega. Vamos dizer ao nosso Senhor Jesus, eu te amo. E eu quero dar a minha vida também para te servir e para te agradar. Feche os seus olhinhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque tu és o meu pastor. Tu és o pastor que me conhece, que deu a sua vida para me salvar. Obrigado, porque eu sou a sua ovelhinha. E obrigado pelo seu grande amor. Obrigado, porque o inimigo foi derrotado. E obrigado, porque hoje eu tenho Jesus no meu coração. Eu sinto o teu grande amor por mim, que eu possa também te amar, te entregar a minha vida, te servir e viver para ti. E eu faço esta oração no teu nome, o nome do meu pastor, Jesus Cristo. Amém. Agora, crianças, não se esqueça de falar o versículo de João 10, 11. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Amém? A nossa atividade está aí, hein? É só você baixar, imprimir e decorar o versículo, que é bem fácil. A gente se vê na próxima semana. Deus te abençoe e um beijo para você e para a sua família. Deus te abençoe e um beijo para você e para a sua família.